Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Léo. E no vídeo de hoje a gente veio falar do Movember. O que é Movember, Leozinho? Movember é um movimento criado por um grupo de australianos que tem por objetivo conscientizar o homem sobre as doenças, câncer de próstata, câncer de vestido. Como é que começou esse movimento? Um grupo de amigos, de amigos, eles chegaram e falaram assim, vamos ficar 30 dias, deixar o bigode, que é um símbolo masculino. E quando vieram falar com a gente, a gente fala sobre a causa do câncer de próstata. Eu acho uma causa muito legal, eu acho uma causa muito, muito nobre e é uma causa muito simples, que ela combate uma doença mortal. É uma doença que mata muita gente e é uma doença, cara, que ela é tão fácil de ser prevenida e o problema é que muito cara se nega a fazer o exame por besteira, por preconceito. E aí o problema é, quando você deixa de cuidar da sua saúde, não é só a sua vida que você tá botando em risco, você tá botando a vida da sua família e das pessoas que dependem em você por uma besteira, por um preconceito idiota, cara. E você tem que pensar assim, seu vô passou, seu pai passou, você vai passar. Você não vai deixar de ser mais ou menos homem por causa disso. E agora, quem quiser ajudar a gente a disseminar o novembro, fazer parte do movimento... Como a gente tá participando, você tá percebendo? Vai participar é simples, mas você precisa ter atenção com as regras. Primeiro, não é simplesmente deixar a barba. O pop é o bigode. Então, primeiro dia de novembro, você faz a barba inteira. A gente já vai estartar com o bigode peito. E ao longo do mês, você vai evoluindo. Mas você não pode deixar o bigode juntar com o cavanhaque, nem com a costeleta. Não pode fazer com o pedro? Não pode. Ah, velho, do pedro é tão da hora, mano. E é isso, quando perguntarem pra você por que você fechou o bigode, fala do movimento, fala da conscientização, fala do câncer de costa, do câncer de vestículo, fala sobre as doenças masculinas e o quanto o homem tem que se cuidar. Ed, vai ser uma coisa legal ainda. Você pode pedir pra sua parceira participar junto com você. Tipo, a minha vai deixar o bigode? Não, não, não. Não temos preconceitos com mulher de bigode, mas a mulher pode participar sendo uma nozista, divulgando a causa. E você pode fazer uma brincadeira com ela, porque não, pede pra deixar o bigode de ritmo. Ô, louco. Então você pode fazer um encontro de bigodes. Tipo, amor, meu bigode aconteceu agora. Passar a noite junto. Brincadeira fica muito mais interessante, né? Não é? E a causa é nobre. E esse foi o nosso vídeo sobre o Movember. A gente vai deixar dois links muito importantes pra vocês aqui embaixo. O primeiro dele é sobre uma instituição que arrecada fundos pra combater um câncer de próstata e algumas outras doenças masculinas. Por favor, cara, se você tem aí 15 contos que vai gastar com um goró, com uma cerveja, com uma besteira no fim do mês, faz a doação. É uma causa muito nobre. Segundo link que a gente vai deixar é o nosso link. Explicando todo o movimento, como surgiu, o que você pode fazer, os links que você pode consultar e ter mais informações. E a gente também vai deixar uma evolução de como é que ficou nosso bigode. De agora, pra daqui um mês. E aí? Eu tô pensando em deixar assim, meu pai de mim. Ué. Você sabe qual bigode que é a minha? Qual, qual, qual disso? Não é do bastardo, não. Não. O bastardo sabe muito respeito, né? Pode. Do Daniel Day-Lewis. Gangue de Nova York. Nossa, aquele é o senhor bigode, né? Agora, eu fico tão triste que eu não posso ter um pródigo pra cair.